E a gente volta direto com a conexão, nossa repórter Raiane Cavalcante. Projeto Iperon, perto de você que tende a esclarecer dúvidas sobre benefícios e aposentadorias. Isso é em várias cidades do estado de Rondônia. Como deve funcionar esse projeto? Enfim, esse é um assunto para a Raiane, nesse momento com a gente novamente. Ô Raiane, tudo bem? Boa tarde mais uma vez. Deve atingir aí os municípios de Rondônia, não só a capital, né? Esse benefício que vai ser apresentado aí? Boa tarde, Adilson. Novamente, isso mesmo. Esse projeto sobre educação previdenciária já está acontecendo aqui no estado de Rondônia. Aconteceu em Vilhena e vai acontecer nos dias 9 e 10 em Cacoal. É uma ação realizada pelo Iperon, que tem como foco proporcionar a educação previdenciária e esclarecer, sanar essas dúvidas relacionadas ao Instituto. Esse projeto visa beneficiar aposentados, pensionistas e servidores ativos, através de palestras e oficinas que serão realizadas. Ele tem o objetivo de levar a informação e sanar as dúvidas para esses aposentados, pensionistas e servidores. Além desse projeto que já está sendo consolidado, o Iperon vai oferecer também atendimento de forma presencial para esses servidores e beneficiários do Iperon. Os interessados que queiram participar deste projeto, as inscrições já estão abertas no site do Iperon. Basta você entrar lá e fazer a sua inscrição, desculpa. Após esse evento, que vai acontecer nos dias 9 e 10 em Cacoal, o projeto segue com um cronograma para outras cidades de Rondônia. Vai estar no dia 21 e 22 agora de agosto em Rolim de Moura, 23 e 24 em Giparaná, 28 e 29 em Ariquemes e no dia 4 e 5 de setembro vai estar em Guajaramirim. Volto contigo, Adilson. Rapaz, essa mulher tem uma memória extraordinária, né? Falou tudo de cabeça aí. Ô, Raiali, obrigado pelas informações. Deixa eu te perguntar, é croma aqui aí ao fundo ou tá chovendo mesmo? Eu tô tendo uma visão. Tá chovendo bastante lá fora, Adilson. Tá chovendo. Olha, rapaz, deu uma molhada. Que bom, hein, cara? Olha, a mulher quando aparece no bando de cidade, ela faz até chover. Raiali, obrigado, minha querida. Muito boa tarde, tá? Arigatou. Saiu o narado. Valeu, Raiali. Obrigado, minha querida. Inclusive, é importante você ficar atento a essas datas do projeto que vai levar essa informação sobre as pessoas que têm direito aos determinados benefícios, né?